Ó, o Igor Mendes, ele pediu, é, testando, mandou 3 centavos, tá bom Igor, chegou aqui, viu, mandou, chegou, valeu Igor, mandou 3 centavos, não vou mandar você pro inferno hoje não, obrigado Igor, chegou, valeu, Paulo Henrique Gomes Alves, mandou aqui 2,99, um beijo no Pix aqui ó, e no Pix ele manda a seguinte pergunta, tio, tio Chico, vi que você reformou a DR800, faria novamente, poderia comentar um pouco sobre o processo e os maiores problemas enfrentados, valeu, Paulo Henrique, não, eu não faria novamente, eu não tenho interesse nenhum em customizar motos mais, não tem, assim, customizar moto velha, customizar não, deixa eu me corrigir, é, é, reformar, é muita dor de cabeça, velho, é muita dor de cabeça, tem que gostar, tem que ter tempo pra isso, hoje eu não tenho tempo pra, pra customizar, e aí muitos de vocês podem falar, poxa, mas é projeto pro canal, é legal, pra, eu não tenho essa vibe, talvez eu possa fazer isso aqui pro canal, um quadro, entendeu, mas, hoje, na vibe que eu tô, eu não tenho saco, mas eu não tô dizendo que eu não faria, eu poderia fazer pro canal, primeiro, achar uma DR800 é muito difícil uma DR800 do jeito que a minha era, a minha DR800 era de um amigo, irmão, Júlio, que vocês conhecem aqui do canal, Júlinho, meu amigo e irmão, e que antes dele era de um cara, Zé Frizinho, ou seja, o cara era super cuidadoso, o cara cuidou da moto por anos, a moto era toda original, e o cara era Zé Frizinho mesmo, ou seja, eu sabia que ele era o segundo dono, cara, o Júlio foi o terceiro dono, eu fui o quarto, a moto era de 96, então, assim, eu sabia toda a história da moto, os problemas, eu abracei a moto com um beosaço, a moto, ela tava com problema no, no CDI, no módulo dela, no módulo, gente, foi uma dor de cabeça, eu consegui esse módulo, mandei pro cara consertar, enfim, e aí, depois eu levei pra um cara aqui, muito bom, chamado Bambam, aqui em Salvador, que ele é pintor, e ele fez toda a parte de reforma das carenagens, putz, a moto ficou show, foi o Bambam que deu show, reformou a moto toda, a moto ficou linda, e foi só isso, pintura, a parte mecânica foi com o Renato, que é o meu mecânico, ele deixou a moto zerada, a moto foi, eu viajei com ela, zero, tive que vender por uma situação financeira na época, me arrependi muito de ter vendido, muito, por isso que hoje, antes de vender um bem, eu fico, eu penso bastante, sabe, eu reflito, eu tento ao máximo ver opções pra não ter que me desfazer de um bem, que depois eu possa me arrepender, não é porque eu sou materialista, não, é porque eu sei que eu vou ter oportunidade de ter uma DR como eu tive, então eu não faria isso hoje, tá, eu não compraria uma moto por gosto, assim, ah, vou abraçar uma reforma, gente, é muita dor de cabeça, você tem que conhecer bons profissionais, e os bons profissionais, eles tem muita demanda, então até você conseguir uma agenda com esses caras, mas, uns são rápidos, o Bambam mesmo, que é pintor, ele é rápido, você pegou a moto, ele vai e entrega rápido, ele gira rápido, mas mecânica é mais difícil, aí o Renato demorou, aí o CDI fica pronto, foram três meses, gente, três meses, o CDI vai ficar pronto, então assim, reforma de moto, de veículo, é pra quem tem estômago, tá, eu não faria não, tá, a moto depois ficou um brinco, mas, moto velha tem que ter manutenção preventiva constante, constante, e moto, moto carburada, hoje, eu só teria, de novo, se eu tivesse um galpão e eu tivesse uma equipe pra fazer, por exemplo, tudo que eu faço hoje, eu faço tudo, eu edito, eu faço pauta, eu vou gravar, eu fecho o contrato, eu faço tudo, eu sou a empresa de um homem só, então se eu tivesse um lugar pra guardar minhas motos, pra poder ligar, ou ter uma pessoa pra poder ligar as motos e fazer, eu poder ter a coleção de motos, pra poder ter motos carburadas, que eu gosto de moto carburada, mas moto carburada é um troço que você tem que saber manter, você tem que ligar, tem que trocar combustível, não pode deixar o combustível ficar velho na Cuba, é uma dor de cabeça, galera, tô fora, eu já tenho moto pra caramba, e as motos eu tenho que já fazer um rodízio delas, tem que ligar e tem que passear, levar pra passear, é igual a um bichinho, é igual a bichinho, tem que ligar, fazer carinho, tem que dar atenção, senão elas ficam chateadas, um beijo, obrigado, Paulo Henrique, eu amo minhas motos, gente, eu gosto pra caramba, e eu trato minhas motos como se fosse um bichinho mesmo, Cartman Bolado mandou em 99, um beijo, Cartman, valeu, Jackson pergunta aqui, boa noite, o Chico, tenho um sonho de ter uma Bandit 600N, moto pra uso no final de semana, essa moto é problemática, é moto velha, né, 600N é dos anos 90, cara, ou início dos anos 2000, eu, se eu fosse você, não iria por todos os motivos que eu falei aqui agora, nem pensar, eu não faria isso, eu, Chico Sepúlveda, eu não faria isso, pega uma 650 2012, eu já tive, moto boa, injetada, não vai te dar dor de cabeça, ainda assim, você pode comprar uma bomba, muito cuidado com o que você vai comprar, se você for comprar motos 4 cilindros, compra na Hangar 46, que é meu patrocinador, que ali é garantia, viu, os caras dão garantia, todas essas motos aqui do meu patrocinador, Hangar 46, eles enviam as motos pro Brasil inteiro, então se vocês quiserem comprar moto usada com garantia, e a certeza de que os caras sabem comprar moto usada pra te vender a moto, com toda a garantia de que não é bomba, pode comprar no Hangar 46, tá, meu patrocinador, tá aqui, ó, F800, 2014, 48 mil quilômetros, é, está por 38.900, é o preço de um MT-07, tá, zero, ou um pouco menos, e aceita moto usada, aceita financiamento, cartão de crédito, carta de crédito, aceita consórcio, né, carta de crédito, tá aí, ó, completa, completinha, e ainda vem com esse capacete aqui da Mormai, tá certo? Então se vocês quiserem ver outras motos também, tem aqui, ó, todas essas motos estão no meu Instagram ou no Instagram, essa moto aqui, Hangar, pra você é legal, porque ela é bem alta, tá, tem essa aqui também, tem a F850GS, essa aqui já é mais nova, né, ela já está por 69.900, é 2020, está novíssima, novíssima, está com 19.000 quilômetros, tem a V-Strom também, 35.000 quilômetros, ano 2016, V-Strom, 1.000, 43.900, vem com capacete também, no RISC, aí, ó, e vem completa, já vem com essas malas laterais, o top case, o baú da Jive, e as malas laterais de 40 litros da Jive. Se vocês quiserem ver mais fotos, mais detalhes e outras motos, vão lá no Instagram, hangar__46, ou aqui na descrição dessa live tem o link aqui da Hangar 46, que é o novo patrocinador aqui do canal, tá bom? Eles enviam pra todo o Brasil. Lembrando que a gente está com uma Diável, zero quilômetro, 2021, zero quilômetro. Olha esse Hot Wheels, galera, parece um Hot Wheels, né? É de verdade, galera, essa zoa. Zero quilômetro, gente. Cê tá doido. E também eles estão com essa Cross aqui, essa Cross aqui vai voar, rapidinho. 2019, 15.000, é, 1.500 quilômetros, 1.500 quilômetros, tá? Não é a mesma Cross que eu tinha mostrado meses atrás, essa aqui é outra, tá? Outra, é da mesma cor, mas é outra. Tá aqui, 2019, 1.500 quilômetros rodados, 14.990, envia pro Brasil inteiro. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal da Hangar 46 e o contato do WhatsApp tá aqui na descrição desta live e de todos os vídeos do canal. Tchau. 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 Tchau.